Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Importa referir que a estabilização e o reforço da solidez do setor financeiro nacional têm sido uma das prioridades e objetivos importantes da presente legislatura e com significativos resultados. A qualidade dos ativos das entidades financeiras nacionais tem registrado melhorias significativas, tendo-se verificado uma redução do crédito não produtivo. A atividade de titularização insere-se nesta estratégia, permite aliviar balanços dos bancos, de modo a possibilitar o aumento de concessão de crédito à economia. Contudo, a última crise financeira demonstrou também que a titularização não está isenta de riscos, sobretudo no que respeita à qualidade dos créditos subjacentes à titularização. Com este regulamento e a sua execução na ordem jurídica interna, visa-se assim procurar relançar o mercado de titularização de qualidade e evitar que se repitam erros cometidos no passado, nomeadamente na crise financeira. O Governo vem, pois, proceder à revisão do quadro legislativo nacional, implementar o regulamento, que já é aplicável desde janeiro de 2019, e estabelecer, assim, requisitos mínimos relativos ao regime geral da titularização e cria um regime especial de titularização simples, transparente e padronizada. Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, quero destacar algumas alterações ao regime nacional da titularização. Nomeadamente, o alargamento do conceito da titularização, a designação da CMVM como autoridade competente para a supervisão de vendedores de valores memiliares resultantes da titularização, a designação do Banco de Portugal como autoridade competente para a verificação das condições para o exercício das funções de patrocinador de um programa de papel comercial garantido por ativos, a adaptação do regime sancionatório aos deveres previstos no regulamento, em particular queria destacar o limite máximo das coimas que triplicou e é elevado, portanto, em função também do benefício económico, a previsão cumulativa da possibilidade de aplicação de sanções acessórias e é estabelecido também um regime que impõe a divulgação das decisões condenatórias. Importa referir, pois, que estamos face a uma revisão do regime nacional de titularização de créditos com o objetivo de flexibilizar e simplificar e dentro desta flexibilização e simplificação destacamos a eliminação da exigência de contratação de um depositário, o prever a possibilidade de as entidades com o objeto específico de titularização de terem temporariamente imóveis no seu ativo e a substituição do regime de autorização para a constituição de fundos de titularização de créditos pelo regime de registro prévio na CMVM. Em síntese, senhores deputados, temos por esta via uma maior transparência, maior segurança, mais eficácia e um regime sancionatório mais adequado e eficaz. Estas são as razões por que o grupo parlamentar do Partido Socialista acompanha a proposta do Governo e está inteiramente disponível para o trabalho na especialidade com vista a, se for o caso, poder inclusive estabelecer algumas melhorias na mesma. Muito obrigado.